E aí, Edmilson. Filma essa casa aqui. Show de bola. Vai lá. Eu vou filmar em, bairro tocando lá, vou botar no YouTube depois. Já filmei baita, vou esperar a bairro agora. A Giu-se é um sem querer, foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo. Eu me encontrei um beijo em bar, exige algo que diz, e a vida continua sem. E aí, tô filmando, hein? Cacá, cuidado aí, Cacá. Dá um de ponta aí, João. Dá um de ponta aí, João. Tô filmando, João. E aí, João, tô filmando, João. E aí, João, tô filmando, João. E aí, João, tô filmando aqui. Pula aí, pula aí. Cacá, escondeu! Cacá, não! Aqui! Aqui! Aí você! João Vitor, dá um cabanhoto aí, João Vitor. Cuidado aí, Rony. Rony, deixa ele dar uma cabanhoto aí. Vai lá, João, dá uma cabanhoto. Não, João! Não! Vai não? Não, João! Não, João! Não, João! Não quero lembrar Eu quero também Um dia pretendo não tentar descobrir O que é mais forte, Quem sabe mentir? Não quero lembrar Fecha a porta no seu quarto porque se toca o telefone Pode ser alguém com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você Não, não vai embora, quero honras e promessas, lembranças e histórias Somos pássaros novos, longe do vinho Sim 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 Sim